É o GM no beat, emplacando mais uma Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Eita mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência né? Pois é Eu me banquei, a mina ralé Eu me banquei, minha futura mulher Eu me banquei, a mina ralé Eu me banquei, minha futura mulher Eu me matei, a mina ralé, a mina ralé Eu me matei, minha futura mulher Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Eita mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é, me matei, a mina ralé Eu me matei, a mina ralé, a mina ralé Eu me matei, minha futura mulher Eu me matei, a mina ralé, a mina ralé Eu me matei, minha futura mulher Tipo ilusão de ótica, quando avistei essa mina gostosa Eita mina perigosa, ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência, né? Pois é, me matei, a mina ralé Eu me matei, a mina ralé, a mina ralé Eu me matei, minha futura mulher Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o barulho vai começar A mina ralé, a mina ralé É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Eu me matei, minha futura mulher O que é isso?